Eu vou falar aqui um motivo da viagem nossa, né? Porque primeiro eu vim aqui porque eu tinha que vir aqui. Primeiro para fazer aqueles detalhes dos tanques, né? E deixar o tanque já com uma família que a gente se apegou muito, muito. Tanto eu como o Jojo. O Jojo ficou lá, sabe? Ela queria vir, mas infelizmente a gente tem trabalho e não pôde vir. Mas eu tinha que vir aqui também para agradecer a três pessoas que foi muito especial no meu canal. Eu queria falar aqui do Chalinha Pescador. Muito obrigado. Deus abençoe você. Só Deus paga você. Ao Chico Coelho. Muito obrigado. Por uma força que vocês deram aí. Muito sincero. E eu tenho que agradecer. E agora ao mestre. E você, mestre? É você, mestre. Estou aqui. Nossa, agradeço demais. Para mim é surpresa porque a gente conhece as pessoas. De repente, seis meses depois que volta, um ano, dois anos, três anos. Ou seja, olha aquele senhor que veio aqui e já foi embora. E quando é que vai voltar? Ah, então de repente está aqui com a gente. Normalmente é uma alegria, uma honra muito grande. juntamente com o Neném e nossas coisas, o Alexandre aqui, o nosso amigo César, aqui. Viajaram praticamente dois dias, saiu ontem. Saiu ontem. Para estar aqui ao lado da gente. Então, é uma honra muito grande para a gente. Se voltou é porque foi bem recebido. Enfim, você voltou porque gosta de nós. A gente também gosta muito de vocês. De forma nenhuma, eu não poderia deixar eu vir aqui e agradecer a vocês três. Ao Chico Museu, muito obrigado. Que Deus continue fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso que você faz. Cuidando desse trabalho social tão lindo, tão bonito. E que... Eu... Sei lá, eu estou sem palavras. Falta palavras. Eu estou aqui... Não sei. Mas Deus paga a você. A vocês todos. E o Jojo mandou um abraço carinhoso para vocês todos. Com certeza está assistindo o vídeo. Jojo, um abraço para você também. Que Deus abençoe, viu? Eu já perguntei para vocês. Já chegou e perguntei para o Rodrigo, viu? Pois é. Não esqueçam das vassouras rapaduras. Isso. Ela falou, olha. Falou para o mestre Bozão. Eu também estou aqui, Jojo. Estou sentindo muito a sua falta. E eu aqui estou sentindo muito a sua falta, viu? Você sabe que você botou para cuidar de mim, mas mesmo assim não está dando certo não. Cuidado. Cuidado é Alexandre. Mas é isso, Chico. Diga isso, senão que eu estou com o Zé tão grande no seu. E é isso, Chico, que eu vim fazer desagradicimento a vocês. Agradecemos. Muito grato a vocês todos. Mas nós temos alguma coisa ainda, eu e o César. Pode começar, César. Só um instante aqui, que parece que não quero deixar para amanhã. Tem que ser agora. Parece que é agora, no calor do negócio. É, no calor que tem aquele negócio. E agora vamos ver o que é. Eu não faço isso. Será que vocês imaginam o que é? Para ir embora eu não sei, que é aguardar as malas. É, para ir embora não é. Será que eles imaginam o que é? Tem que ser na adrenalina. Acho que não. Eu acho que é um convite. Quando a gente chegou aqui, eu perguntei a seu Rodrigo, cadê o Chaguinha? Foi? aí o Rodrigo falou, eu acho que só que servem eu e você mesmo antes de vocês falarem, vamos perguntar para eles se eles imaginam você imagina o que é? não, eu imagino assim que você veio agradecer a gente como você falou agora a gente também quer agradecer os nossos inscritos que foram lá, se inscreveram no seu canal a gente sabe que são muitas pessoas que se inscreveram as pessoas gostaram de você, gostaram da sua esposa e a gente acolhe todas as pessoas que vêm com você, outras pessoas a gente fica feliz em ter você aqui novamente para dar um abraço caloroso que coisa boa eu gostei muito de conversar com você, como eu gosto de todas as pessoas eu sempre me identifico nos vídeos como um cara sorridente, alegre e aí com todo mundo e aí o Chico me falou, seu Rodrigo está voltando eu disse, olha que bom que está vindo aqui novamente e aqui estamos a surpresa agora foi maior quer dizer, Chaguinha pelo que ele falou ali, não tem ideia não tem ideia não, eu não tenho ideia não não, é aquele negócio, não tem ideia? antes de ontem, foi antes que você falou para mim sabe quem está vindo aí, não sei quem é não o seu Rodrigo está vindo aí, opa que bom que ele está vindo aí, porque é que nem o que a gente fala a gente também passou a gostar de você, do seu jeito mas Chico eu quero falar nessa cama ou não quero? olha são quatro eu quero mandar um abraço para nossos amigos lá na cidade do seu Rodrigo, viu? que me ligou quando eu postei o vídeo, me ligou Chico mas seu Rodrigo está aí junto com vocês essa pessoa é gente boa demais e aí tem pessoas que me ligaram, se você está nos assistindo para você mesmo e se contar os comentários 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 então a gente, pessoas dessas é que realmente vêm para tomar junto com a gente muito obrigado pessoal de Natal do meu caminho Natal, exatamente Natal pessoal e me conhece já mais... é sim, né? eu achei que a surpresa está aqui depois de comerciar depois de comerciar eu posso dar só uma palavrinha se você quer ter que ter um canal também você pode falar aqui o canal do César eu vou perguntar para Chico você imagina Chico mas depois... sinto César sinto César sinto César sinto César já falou Chico acha que é um convite? é um convite aí já está fora se for de avião não me leve é um convite é um convite é uma coisa também rapaz é uma boa ideia mas não é esse convite não não é eu posso falar senhor Rodrigo? pode falar pessoal a gente quando vinha no carro a gente vinha comentando que o pessoal aqui como tem Chaguinha que é Chaguinha pescador tem o rapaz aqui Chico Chico Hebe que deu uma força muito grande a sr. Rodrigo os três foram fundamentais foi fundamental e que a gente queria fazer uma surpresa para vocês posso falar? são horas e sr. Rodrigo são horas e sr. Rodrigo são horas e sr. Rodrigo e os comerciais não a gente vinha comentando e a gente queria presentear vocês dois cada um ganhar um tanque também ai olha a reação dele será que nós merecemos isso Chaguinha não acredita fica por ali emocionado enquanto se cobre ali ele resiste você vai ganhar um tanque você vai ganhar cada um um tanque Chaguinha já não não segura as emoções nós vamos dar esse tanque completo para vocês com soprador nós vamos com todos os equipamentos de oxigênio e nós vamos trazer esse tanque para vocês se der o que quiser calma ai o sr. Rodrigo olha Chaguinha eu não entendi Chaguinha é completo é completo Chaguinha não vai gastar nada é só a mão de obra só a mão de obra que ele vai gastar isso Chaguinha e Chico que palavras Chico está resistindo Chico está resistindo Chico está resistindo a palavra é gratidão muito obrigado viu estou sem palavras agora para agradecer mas estou feliz eu saio daqui eu vi que esse tanque ficou muito bem implantado muito bem feito ficou muito bom e eu como isso é um projeto que dá uma rendazinha boa como se fosse assim umas três casas de aluguel ou quatro talvez um tanque desse dê e eu conversei com o Cesar e eu disse Cesar nós vamos fazer vamos fazer nós dois essa parceria e vamos fazer essa doação para um para para Chaguinha e outro para o Chico isso isso nós nós convidamos isso e eles estão prontos vamos lá e vamos fazer essa surpresa para eles e agora vocês gostaram da surpresa? Maravilha para mim é uma surpresa eu vi isso de vocês isso é o prédio que demonstra que vocês realmente gostaram aqui das nossas parcerias então para mim é uma surpresa isso eu falei para você que eu tinha vontade de ir trabalhar para isso eu também nesse momento eu não tenho curso mas a gente está para o Rio de Janeiro então estou surpreendido com tudo isso viu estou surpreendido muito obrigado parabéns eu quero que você tenha o sucesso que Rodrigo Ferraz tem tem amigo muito obrigado e que vocês eu acho gentil eu acho que São Rodrigo ele quase chora comigo não mas eu estou de felicidade viu de felicidade é verdade pode ter certeza de felicidade meu amigo muito obrigado viu eu só tenho acho que eu não sei nem o que eu vou falar agora agradecer eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa bem vinda para vocês com certeza com certeza vocês vão aumentar mais isso ai outras pessoas vão se espelhar em vocês vão fazer com certeza com certeza o Piauí como hoje é referência do YouTube né quem sabe que não seja na criação de peixe em tanque elevado e que você leve esse projeto para frente que Deus abençoe vocês todos e faça e seja uma produção bem bacana com certeza e que a sua tarrafa condensada dentro que seja o primeiro que mostre eeeh sr. Rodrigo muito obrigado viu sr. Rodrigo obrigado sr. Rodrigo tá bom meu irmão tudo bem bom obrigado mesmo que seja o primeiro que mostre que seja o primeiro que mostre pessoal estou quase emocionado pode acreditar viu quase nós estamos muito segurando a gente está emocionado de saber realmente que você vem tão despeço para dar um presente pra gente viu um presente realmente é que eu revelar aqui que nossos amigos falaram lá nos comentários nos vídeos ligaram pra mim que você é uma pessoa gente muito boa entendeu gente do bem gente do bem então é por isso que as pessoas foram lá e por isso que mais gente nesse momento vai conhecer o canal do sr. Rodrigo canal do César também aqui sinto o César sinto o César e naturalmente você ligou é um irmãozão então você ligou o Alexandre viu já faz tempo que a gente está nessa batalha estamos nessa batalha e é um irmão que o Youtube proporcionou pra gente é por isso que ele estava chegando perto de mim né pois é realmente era estava pensando em fazer o tanque mas tipo assim as condições nesse momento sim e aí de repente vem esse presente bem assim na hora porque Chaguinha pescador pescador é exatamente Chaguinha exatamente isso eu pensei quando você chegou ali eu disse não sei se você lembra eu disse Chaguinha pescador tem pescador tem um moleque na frente de casa não sabe por que? porque se você não ganhou o tanque e até perguntei a vocês olha o que ia acontecer Chico ganhou o tanque dele sim sim ele ia acabar tomando seu nome ia ser Chico pescador tem um tanque tem um tanque tem um tanque brincadeira eu perguntei a vocês vai lembra que eu disse assim você tem tanque você não lembrando também que muitas vezes as pessoas se preocupam e eu não tenho ar eu não tenho poço não se preocupa encher uma vez se você até a roteira da chuva que você fizer um reservatório completa o que gasta que é 50, 60 litros de água por dia que é um destaquezinho esse projeto isso é para quem não tem água mesmo mas que possa ter uma produção boa isso acabou esse negócio de você ter um açude grande e está comprovado que o açude pede feio eu acho que nesse momento dizer obrigado para vocês é muito pouco é isso nós somos muito gratos a vocês a gente que agradece a vocês não ganhamos só o tanque mas ganhamos também amizade verdadeira de pessoas que estão aqui para somar para construir para ajudar o próximo a amizade com certeza demonstra que está aqui no meio de nós que hoje está aqui é vocês são uma pessoa que sabe cativar a gente se apega a vocês eu não sei o que vocês fazem eu também não sei dizer como é que diz como é que diz eu não sei como é que eles fazem eu também não sei a gente se apega eu não sei como é que se apega a gente se apega a gente se apega eu não sei porque é só alegria o vídeo de hoje é esse pessoal fica todos com Deus que Deus abençoe vocês todos um abraço bem carinhoso para todos que me seguem eu fico muito grato que Deus abençoe vocês tudo de bom e aí e aí e aí e aí